Ela olhou pra mim, me chamou de gostoso Ela olhou pra mim, me chamou de gostoso Tá ligado? Sabe o que ela tá querendo? Acho que ela tá querendo de novo Ela quer pau, quer pau, ela quer pau de novo Ela quer pau, quer pau, ela quer pau de novo Ela quer pau, quer pau, ela quer pau de novo Tá ligado? Só pra ele embarcaralho A vizinha não vindo grau, sabe o que ela quer Ela quer pau, quer pau, ela quer bairro Tá ligado, essa é nova, tá ligado, esse é o entor Tá ligado, essa é nova, esse é o entor Ela olhou pra mim, me chamou de gostoso Ela olhou pra mim, me chamou de gostoso Tá ligado, sabe o que ela tá querendo? Acho que ela tá querendo de novo Ela quer pau, quer pau, ela quer pau de novo Ela quer pau, quer pau, ela quer pau de novo Tá ligado, só pra ele embarcar A vizinha não vindo grau, sabe o que ela quer Ela quer pau, quer pau, ela quer pau de novo Tá ligado, essa é nova, tá ligado, esse é o entor Tá ligado, essa é nova, esse é o entor Vai caralho, ela quer pau de novo Tá ligado, essa é nova, tá ligado, esse é o entor